Fala pessoal, beleza? Finalzinho da tarde aí ó, vamos fazer uma pescaria, mas não nesse lago aqui, esse lago aqui a gente acabou de soltar uns peixes aqui pra crescer, vamos fazer uma pescaria num outro lago aí, vamos ver se a gente pega algum peixinho pra tá mostrando aí, beleza? Vamos seguir aí então, valeu! Trem que puro, é pra ir não? Aô bicho velho, vem cá, vamos ver sua cara, aí galera, trairão cara, aí pessoal, esse é o trairão Que foi solto, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu pegar ele na mão aqui, aqui, aqui ó, esse aqui é o trairão Esse trairão que foi solto, depois eu vou lembrar a data certinho, maio de 2019, é isso mesmo, é, vou tirar uma foto dele aqui Pra registrar bem, ó o opérculo dele ó, bem definido, ô que beleza rapaz, show de bola hein Aí ó, tá vendo? Aqui ó, ó o formato aqui ó, é um U perfeito ó, chique demais Esse é o trairão, aí galera, vamos lá, foi pra água, primeiro arremesso aí no açude aí, pegamos um trairão aqui, deixa eu só ajeitar as tralhas aqui, só um minutinho E aí, mostra aí, trairão? É, levanta lá então, eu tô filmando aqui Tá tomando aí no brito? Tô Aí pessoal, mais um trairão, esse aqui menorzinho Aqui ó, trairão também Vou soltar ele ali Foi embora Beleza? Esses daqui só lembrando, são trairão, não é traíra não É Ô bicho, olha Aqui ó Ó o trairão bonito Trairão moçada Agora eu vou mostrar bem certinho pra vocês Olha que isso, que inteligente, corre na linha, tá vendo? Olha que traíra bonita Olha o tamanho dessa aqui, comprida Olha Ô bichona bonita Você vai ver essa foto, vai de capa do álbum Essa vai na capa Olha que beleza Aqui ó Aqui ó O apérculo dela É bem mais fina Bem bonita Bem bonita Vou soltar ela Vou soltar ela aqui pra vocês Olharem ela Tá aqui ó Bem definida Formato de U Aqui ó Olha Show de bola Mais uma pra vida Bonita Vai lá Ô bichalé Mais uma lá Olha lá Mais uma bruta Vamos ver o que que é Olha lá Ô lá Tá brigando Duas Duas Rapaz do céu Caramba Show de bola